Bom rapaziada, vocês já viram mais um vídeo aqui no canal Segredo do Barbeiro No vídeo de hoje a gente vai mostrar aqui a transformação do Mano Léo, não é não da bachada? Muito preciso Da bachada tá judiado, jogado no mundo e a gente veio transformar o menino aqui E a gente vai mostrar todo o passo a passo desse corte pra vocês, fechou? Vai ser um degradê rápido, aquele famoso Speed Fade, você já pega a visão aí, fechou? Então vamos lá, hein? Ó, primeiramente, eu tô aqui de máquina, essa máquina aqui é a Wall Gold, tá? Essa máquina aqui é brava de verdade, eu curti muito ela E eu vou tá cortando o cabelo dele com ela, fechou? Primeiramente eu vou marcar com a zero aqui, ó Tá vendo só? Dessa maneira, tomar um cuidado pra meu cabelo não ficar em zigue-zague Eu gosto sempre de deixar essa parte da frente aqui um pouquinho mais baixo Porque essa parte aqui é sempre mais fina, tá ligado? Isso aqui acaba atrapalhando depois na hora do degradê Vai parecer que o degradê tá assim, ó, se você deixar retinho Quer dizer, isso daqui é uma coisa pessoal minha, fechou? Atrás aqui eu gosto de deixar um pouquinho mais baixo Dessa maneira E desse lado eu vou fazer igual que eu fiz no outro lado Algumas pessoas iam fazendo assim com o pente rapidão, ó E ficam se perguntando como que é simples, ó Vou pegar com a máquina, levanta a máquina aqui e o pente por baixo Tá vendo? Dessa maneira aqui, ó Pente por baixo Isso vai fazer com que eu fique bem retinho Onde eu tô cortando Agora a gente vai trocar o pente aqui, ó Por uma escovinha, tá? Isso aqui vai auxiliar a gente Vamos jogar na zero alta E vamos começar atirando em movimento C, ó O degradê já se informa quase que de imediato Algumas pessoas acham que não dá pra fazer em todo tipo de cabelo Mas fala aí, Dabaixada, dá pra fazer em todo tipo de cabelo? Ah, eu acho que é um pouco mais difícil, né? Você acha? Eu acho o afro um pouco mais fácil Algumas pessoas acham que o cabelo afro é um pouco mais difícil Mas na verdade o cabelo afro é um pouco mais fácil, tá ligado? Porque quando você aprende a mexer com o cabelo afro Você descobre que tem várias falhas naturais Que não tem muita coisa que você possa fazer A não ser com correção capilar no final, tá ligado? Claro que varia de cabelo afro, né? Menor E também depende também da parte de como que você leva o passo a passo Pra fazer o corte, né? Influencia tudo, né? Influencia tudo Eu acho, na verdade, os cabelos lisos é o mais difícil, tá, Baxada? Pra fazer assim? Pra fazer qualquer tipo de degradê Porque qualquer marquinha errada que você fizer Já fica, tipo, muito marcado Fica muita amostra, tá ligado? Então é mais fácil de você errar Igual o cabelo do Vitinho O cabelo do Vitinho Fininho, né? Fininho Mas o degradê, quando você faz o degradê, ele fica muito louco Fica bem feito Até o lado de fazer aquela corrida, né? De dar aquela limpada, né? De dar aquela limpada Aqui, rapaziada, eu tô usando uma gru de 45, ó Tá vendo? Só o ladinho da maquininha, ó E eu sempre falo aqui no canal que eu gosto de usar ou a máquina, tipo, toda a lâmina toda aberta, ó, tá ligado? Ou toda fechada, ó Só que essa máquina aqui, como ela tá cortando muito, eu já tô usando ela no intermediário Agora eu vou deixar ela um pouquinho no intermediário aqui Porque você usa ela toda aberta Depois você vai usar a lâmina toda fechada Aí ela acaba tirando muito, tá ligado? Então você tem que usar no intermediário, não tem jeito Olha lá Eu fiz a minha graduação da parte clara pra parte cinza Coisa rápida, tá vendo? Agora a gente vai usar a maquininha de acabamento aqui, tá ligado? Maquininha de acabamento aqui na lateral, ó Já vou vir diretão Então é uma coisa que eu tô gostando muito de fazer agora Ao invés de passar a navalha do lado aqui Eu tiro tudo na maquininha de acabamento Vai ficar um pouquinho maiorzinho Tipo, bem pouquinho Mas dá um efeito muito louco no degradê Dá um sombreado muito mais da hora, tá ligado? Pelo menos É um bagulho bem pessoal meu Eu curto mais fazer assim, velho Depende também, né? Do cabelo, né? Tem cabelo que fica mais bacana Tem cabelo que é melhor passar na navalha, tá ligado? Ah, p*** É, ela é o melhor Como é que é a sua forma de cortar no tradicional? Eu? Sim Você fala passando na maquininha de acabamento ou no geral? Não, no geral É quase o grande contingimento que tem que ser isso Sim Passando na maquininha de acabamento do quadro por cima Quase era o alto? É, aí eu tenho que tirar a parte de baixo Aí eu lavo o cabelo e faço o carro O couro peito mais máquina É 5 minutos É que os caras acham que é zoeira, tá ligado? Tipo, às vezes os caras acham que é zoeira Mas cortar o cabelo no dia a dia é muito rápido Agora o problema maior é tipo Quando você vai fazer um corte pra rede social Que você precisa entregar tipo o resultado mais perfeito possível Aí é demorado E sem contar que É, o cabelo do dia a dia Você vê tipo uns trampos que tá muito bom Tá ligado? Agora quando você vai tirar uma foto A foto ficou horrível o cabelo Fica ridículo Aí você tem que deixar o negócio mais perfeito possível Deixar o mais limpinho possível aqui embaixo Tá vendo? Usa um ángulo de 45 graus Tira as partezinhas mais escurinhas Com a própria de acabamento Tá vendo só? Já ficou Brabíssimo Agora A gente vai tirar essa parte aqui Da parte cinza pra parte escura Vou começar com o pente 2 aqui Na verdade eu iria fazer isso daqui Não como pente mais máquina, tá ligado? Mas eu mostro de uma forma também mais simples pra vocês também Muitas pessoas veem eu fazendo de muitas formas aqui no canal E aí elas ficam meio que questionando Por que eu faço de tantas formas É porque eu tento mostrar o máximo de técnicas possível Tá ligado? O máximo de técnicas possível Pra quem não se adaptou com as técnicas que eu mostrei anteriormente Se adaptar com a técnica que eu venho mostrando agora, tá ligado? Então Não é todo mundo que vai achar a primeira técnica fácil Ou que vai achar a segunda ou a terceira Mas em algum momento Uma das técnicas que eu passo Vai ser fácil pra essa pessoa, tá ligado? E pra você que quiser aprender mais, mano Quer aprender técnicas aí de corte, tá ligado? Quer aprender todo tipo de trabalho que eu mostro nas minhas redes sociais Desde cortes simples, corte ápio, colorimetria Cortes com tesoura Técnicas de barba E até tipo, como crescer nas redes sociais Clica no primeiro link da descrição Você vai ter acesso ao meu treinamento Segredo do Barbeiro Online Lá você vai aprender tudo isso E muito mais, né? Você quer se tornar o melhor barbeiro do seu bairro? Mano, com certeza Com toda a estrutura que eu bolei lá no Segredo do Barbeiro Online Você vai ter acesso a todos os conteúdos que vai fazer De você, o melhor barbeiro do seu bairro, fechou? Então, clica no link abaixo E cai pra desse treinamento, fechou? Agora eu vou colocar o pente aqui, um e meio E vou vir só na marquinha Tá vendo só? Já vai dar uma sombreadinha de leve Eu vou pegar a escovinha aqui Pra dar aquela auxiliada pra nós Fechou Vamos jogar agora o pente em um Começar com um e meio Um regulado Vamos iniciar na marquinha Pra tirar essa marcação Vou abaixar pra um agora Tá vendo só como já vem graduando Ficando bem sombreadinho Vai ter uns lugares que vai ficar mais escurinho Você já vem com o ângulo de 45 da maquininha E pra finalizar Zero alta Ângulo de 45 Tirando só das partezinhas mais escuras Pra deixar o STGD mais Mais graduado Mais uniforme Mais chave Mais limpinho Tá vendo? Um ângulo de 45 Você usa pra caramba um ângulo de 45 também, né? Da baixada Tá vendo? Um ângulo de 45 Será que vai ter um cabelo que é difícil? Eu gostava com aqueles mais que não Sim É difícil Mas eu vou Praticamente tudo Mano, se não tivesse um ângulo de 45 Eu acho que os cabelos que eu faço Ia ficar tudo Com aspecto sujo, tá ligado? Tudo poluído Tudo poluído, é Aí eu tenho que usar o ângulo pra tirar Só o biquinho da maquininha assim Pra tirar umas partezinhas mais escuras, mano Como é que nós cortavam assim? Por que existiu esse bagulho? Ah, mano Não sei, mano Eu acho que os cortes ficavam feio demais, menino É que na época Eu não achava que nós era bichão, né? Achava que mandava muito, né? Pra época não era muito queijo Depois eu atualizando mais Essas maquininhas já acabaram Não é mesmo? Na época eu não sentia pra na Sony Tá, porra Aquela maquininha sofria na nossa mão Se pegar e soltar pelo meu seu amigo Aí nem a hora Nossa, mano Pode parar Lembra aquele cliente que é lá Só pra tirar tudo Raspava tudo Chegava no final A gente mostrava no espelho E falava assim Impressionante Mas o cabelo todo na zero Careca Carecão, cara Passava a máquina de acabamento em tudo Chegava no final Mostrava ele Impressionante Inreconhecido Tá vendo só? Já ficou bem certinho Agora a gente já vai fazer o pezinho desse cabelo aqui Terminamos esses passos aqui Agora a gente vai lavar o cabelo dele, tá? Pra depois a gente tá aquela escovadinha aqui Deixar bem certinho Pra aí a gente fazer o pezinho dele Fechou? Você pode perceber agora Que depois de a gente lavar O cabelo ele fica bem mais Bem mais Centralizado Ele fica bem mais certinho Tá vendo? Então se tiver algum cabelo aqui maior Já vai mostrar pra gente Então tá vendo? Já mostrou mais a marcação aqui Então agora a gente vai só secar esse cabelo Só seguindo o formato dele mesmo Tá ligado? Porque a gente vai deixar ele bem natural E aí depois a gente vai vir e tirar Fazer a limpeza aqui desse cabelo Aqui da parte da lateral E aí Tchau, tchau. 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 Tem que matar o cabelo, ventilando o excesso, as partezinhas mais escuras. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.